Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. No vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre projeto e desenho. É uma dúvida bastante comum, uma dúvida bastante simples, mas são coisas muito diferentes. Então falaremos sobre isso hoje. Fique ligado! Todo técnico, seja ele eletricista, marceneiro, serralheiro, precisa de saber interpretar projetos para conseguir pegar bons trabalhos, mais rentáveis, junto aos engenheiros e aos arquitetos. Se você não sabe desenho técnico, se você precisa desenvolver essa habilidade de interpretação de projetos, você pode fazer o curso de desenho técnico comigo. Acesse aí custodesenho-tecnico.com. Aumente a sua rentabilidade e ganhe mais. Na descrição desse vídeo você tem acesso ao nosso material exclusivo e gratuito de desenho técnico. Você encontra também o nosso link para acesso ao nosso grupo do Telegram. Onde eu posto dicas semanais e gratuitas exclusivamente para quem está lá. Vamos direto para o vídeo de hoje. Um projeto e um desenho são coisas parecidas, mas ligeiramente diferentes. Um projeto é muito mais do que um desenho. Um desenho é a forma de você... Um desenho técnico, é claro, né? É uma forma de você expressar, registrar. É uma linguagem de algo que vai ser construído ou que foi construído. Então, se eu quiser, por exemplo, registrar como que um carro é, o formato dele, eu faço isso através do desenho técnico. Se eu quiser projetar uma edificação, eu faço isso através do desenho técnico. Claro, um arquitetônico, outro mecânico. Mas são desenhos técnicos. Basicamente, a linguagem é a mesma. Porém, um projeto, ele não é apenas o desenho. Um projeto é muito mais do que um desenho. O desenho, ele é parte do projeto. Mas no projeto, a gente pensa qual material usar, qual solução usar, qual que será o processo de fabricação, qual que será o processo de fabricação mais eficiente, para que ele tenha um custo adequado, quais serão as características técnicas daquele projeto, quais são as premissas, aquilo que eu desejo chegar lá no final. Então, quando eu recebo, de vez em quando, umas mensagens assim, de vez em quando, eu mostro assim, olha, vamos aprender a desenhar uma planta baixa, vamos aprender a desenhar uma peça. De vez em quando, eu recebo mensagens assim, desenhe para mim uma casa com dois quartos e um banheiro. Bom, um projeto de uma casa não é o desenho da casa. Um projeto de uma casa é muito mais do que isso. Eu tenho que pensar na questão de qual solução que eu vou utilizar estrutural, tanto em função de custo, como em função do terreno. Eu tenho que pensar em qual será a fundação necessária. Eu tenho que pensar na direção do sol, onde ele nasce, onde ele se põe, como que ele vai influenciar o calor, o conforto térmico dentro dessa casa. Eu tenho que pensar em como as pessoas internamente nessa casa se relacionam, tamanho da família, se ela pretende crescer ou não, se ela vai ficar daquele tamanho ou não, se tem crianças ou não. Eu tenho que pensar em qual vai ser o uso prático. Enfim, são diversas coisas que a gente tem que pensar ao se projetar uma casa. Não é simplesmente o desenho. Portanto, se você quer fazer uma casa, você deve procurar um profissional qualificado e um profissional habilitado, de preferência na sua cidade, que possa fazer uma visita ao local. Se você é estudante, você está aprendendo desenho, sabe que o desenho é uma parte do projeto. Dentro do projeto existem diversas outras coisas. O plano de execução, planejamento, cronograma e uma série de outras coisas. Orçamento e assim por diante. O projeto é algo muito mais complexo. O projeto de desenvolvimento de produto começa lá na pesquisa, do que o mercado demanda. São coisas bem mais amplas. Então, apenas recapitulando para a gente poder fechar, o desenho é a descrição. Ele descreve algo. É uma linguagem. Vamos pensar assim. A partitura descreve, ela registra uma linguagem. Uma linguagem musical. Eu estou ali na partitura colocando notas musicais. No desenho técnico, eu estou colocando a geometria. Também chamado de geometria descritiva. Estou descrevendo a geometria de um objeto, ou de uma casa, enfim, de um produto. Então, o desenho, ele é parte do projeto. Mas ele não é o projeto como um todo. O projeto vai muito além do desenho. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Espero vê-lo também no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus